Apoio Apoio Nao Apoio Para a Austrália Apoio Solo 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 Apoio Solo 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 Uau, uau, cagorô, pês-me todo, quantos pêlos faz tu, não o dareis, cagorô, pês-me todo, quantos pêlos faz tu, não o dareis, cagorô. Fugiu de uma ambulância, caminho do hospital, peguei da minha praxá e servei para o Senegal, cheguei ao Senegal, não havia aviões, peguei da minha praxá e servei para os camarões, cheguei aos camarões e vi lá o Uau, 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 u Quando os meus pescou, eu não andarei com a coroa Oh, 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 oh Quando os meus pescou, eu não andarei com a coroa Despecou Quando os meus pescou, eu não andarei com a coroa Is it a bird? Is it a plane? Is it Superman? É o canto É o canto É o canto É o canto Quando os meus pescou, eu não andarei com a coroa É o canto 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 É o canto